Ainda te lembras, amor, como tudo começou, se te esqueceste ou não Nosso primeiro beijo, beijo, fui atrás da igreja, malarico do trão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a beira também A cremos de recertar e para me encorajar, ainda me lembro, meu bem Toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre atuar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela Nós já ficávamos de dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão, nesse pago verão Ainda te lembras, amor, como tudo começou, se te esqueceste ou não Nosso primeiro beijo, beijo, fui atrás da igreja, malarico do trão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a beira também A cremos de recertar e para me encorajar, ainda me lembro, meu bem Toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela Mas então,ance Wee, retrouva o Chihuahua, espero que acolhe